Oi, que é a Tamiris do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre Amores Verdadeiros. Amores Verdadeiros é um lançamento de 2020 da autora Taylor Jenkins-Reed pela editora Paralela com tradução do Alexandre Boyd. Esse livro saiu só em e-book aqui no Brasil e se você não reconhece o nome da autora, Taylor Jenkins-Reed também escreveu Sete Maris de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, que foram dois livros que entraram para os meus favoritos em 2019, que portanto eu fiquei super vontade de conhecer as outras obras da autora. Ela também tem um outro livro publicado aqui no Brasil, saiu pela Record, se eu não me engano, que é um chiquilite. E depois que eu me apaixonei pelas histórias dela com esses últimos dois lançamentos dela, eu botei na minha cabecinha que eu queria ler os outros livros da autora da fase pré-escrever sobre famosos. E aí com o lançamento de Amores Verdadeiros eu achei que seria o momento perfeito para eu fazer isso. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse livro é que a sinopse dele não é a melhor coisa para você se encantar pela história. Eu já comentei sobre isso no vídeo do vlog, vou comentar no vídeo de favoritos do mês, que é esse livro que vai aparecer. Se você quer saber mais sobre essa história, lê a amostra de primeiro capítulo que tem na Amazon, já que o livro foi lançado só em e-book. Se você ler, chegar até o fim do primeiro capítulo e você não sentir vontade de seguir lendo, não vai ser a sinopse que vai fazer isso por você. O primeiro capítulo tem tipo uma pequena bomba que a sinopse já entrega, mas eu acho que você é conhecendo a trama através do primeiro capítulo, ela é mais impactante do que você lendo a sinopse. E eu tô dizendo isso pra vocês porque eu não tinha lido a sinopse antes de eu começar a ler o livro, eu sou uma pessoa que não gosto muito de ler sinopses. E aí quando chegou no fim do primeiro capítulo eu fiquei... E aí eu fui ler a sinopse depois, tava lá na sinopse como se fosse uma coisinha qualquer assim na história. Sabe que é uma coisinha qualquer, mas é algo bem legal, então eu acho que vale a pena você fazer essa experiência um pouco ao contrário aí, pra se encantar por essa trama. E aí, portanto, por causa disso, pra mim é uma sinopse muito difícil de passar pra vocês. Então, aguentem comigo, vou tentar fazer o meu melhor aqui pra explicar o que que esse livro me passou e o que que eu achei sobre essa história, sem contar pra vocês direito sobre o que que essa história é. Aqui a gente vai conhecer a Emma Blair, ela é uma mulher já de 31 anos, então a gente tá falando aqui de um romance de drama adulto, tá? Então não é young adult, apesar que a gente tem flashbacks da época que ela era adolescente, mas o foco tá no momento presente da vida dela. Ela já é uma mulher adulta com problemas de pessoas adultas aqui, pra lidar, tá? E a Emma Blair, ela é filha de uma família que tem uma livraria, ela tem uma irmã, e o sonho do pai dela é que as filhas tomem conta dessa livraria. Só que a Emma, ela não gosta muito de livros, ela tem um senso mais aventureiro, ela quer desbravar o mundo, ela não quer ser responsável por essa livraria, ela só trabalha lá porque ela é meio obrigada e tal, e que a pessoa perfeita pra isso é a irmã dela, que sempre foi apaixonada por literatura, que desbrava livros, que cuida da livraria, enfim. Então ela sente meio que, ela decepciona os pais nesse aspecto, mas ao mesmo tempo ela também entende que ela não pode abrir mãos dos sonhos dela pra viver os sonhos dos pais dela. Só que a gente vai conhecer a Emma, já mais velha, já tendo passado por toda essa fase de adolescência e descoberta dela. Ela viveu um grande amor, um amor muito intenso, esse relacionamento acabou de uma forma que tem a ver com esse plot da sinopse aí, e ela tá olhando pra vida dela de uma outra forma agora, porque ela vai ter que se redescobrir, ela vai ter que entender de novo quem ela é, as coisas que ela gosta e quem ela quer ser daqui pra frente. E vai ser basicamente sobre essa jornada de autodescoberta da Emma que esse livro vai ser. Tanto de quando ela era adolescente, ela tava tentando entender como ela ia conduzir a vida dela, ela desvirtuar o que os pais dela queriam que ela fosse pra o que ela queria ser. Tanto quanto agora no presente, ela tendo que lidar com a situação que se formou ao redor dela por causa dos acontecimentos que vão... os acontecimentos que vão acontecer aqui. Eu não vou contar pra vocês porque eu acho que é mais interessante você descobrir sozinho. Então a gente tem essa história que ela vai tocar em assuntos delicados, mas eu acho que principalmente pra quem já viveu um pouco, tá? Então não acho que talvez ela tenha o mesmo impacto pra quem é adolescente, pra quem ainda não arrumou um trabalho, pra quem ainda não se aventurou, tomar um passo que vá um pouco contra. Ou talvez pra essas pessoas seja uma história que vá ser inspiracional até pra você conseguir fazer isso e perceber que você pode sim mudar a sua vida ao longo do caminho. Porque pra mim essa foi a grande mensagem da Taylor aqui com essa trama. Duas grandes mensagens ela me passou. A primeira é que é possível sim você reescrever a sua história, você mudar de opinião, você buscar um caminho diferente, você se reinventar, você escolher coisas diferentes, em momentos diferentes por causa do seu contexto. E eu acho que isso acontece muito às vezes na vida das pessoas, na hora de mudar de carreira, de trocar de faculdade, de você testar uma coisa e perceber que aquilo não faz mais sentido pra você. Você se formar numa profissão, você ir pro mercado e descobrir que não é aquilo que faz você feliz e você ter que se aventurar pra uma outra coisa. E a gente sabe o quanto isso é difícil, você sair do caminho que você projetou e buscar uma coisa que talvez fosse o oposto daquilo. E é meio que isso que a gente vê é a luta dessa personagem aqui, dela entendendo se a Emma que tomou uma decisão aos 18 anos e a Emma que tem agora 31 anos, que das duas bate na gangorra e o que agora tá falando mais alto, né? Então a gente vai ter essa jornada da personagem, mas que também tem muito a ver com a segunda coisa que eu acho que é muito legal sobre esse livro, que é o fato de que a gente espera que as pessoas tenham parado no tempo. Quando a gente seguiu em frente. Eu falei no vlog aqui, que saiu aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, sobre isso e tem um exemplo sobre a faculdade. Eu me formei em 2011, noutra cidade que não é Porto Alegre, e muitas das pessoas, aliás, a grande maioria das pessoas com quem eu me formei, com quem eu passei 4 anos dentro de sala de aula, eu não convivo mais. Raro, sei lá, duas, três pessoas que eu ainda tenho contato da minha turma de faculdade, o resto todo eu não convivo. E às vezes é muito engraçado, porque eu entro no Facebook raramente, eu vejo que uma pessoa casou, que outra pessoa teve um filho, ai, fulano tá trabalhando ainda no mesmo emprego, o Beltrano tá abriu um negócio de nada a ver com publicidade. E a primeira coisa que me vem na cabeça são as minhas memórias dessa pessoa, 9, 8 anos atrás, que foi a última vez que eu tive um contato com ela. E do quanto a gente tem isso com relação às pessoas. A gente finca um pin, a concepção que a gente fez da pessoa, e mesmo que se passem anos, se alguém chegar e me perguntar, ô, Tami, você conhece a fulana? Aí eu vou dizer, ah, sim, foi minha colega de faculdade. Como ela é? A resposta que eu vou dar vai ser, como ela era, e não como ela é. Porque a Tamires de 2011, que se formou, é muito diferente da Tamires. Profissional hoje, 8, 9 anos depois, que já viveu muita coisa, que abriu um canal no YouTube, que tem um site sobre literatura, que faz live no Instagram, que vem aqui conversar com você sobre livros, que grava vlogs semanais, que tá trabalhando hoje de home office, que faz frila, que entrevista autor, que faz evento, que comanda um clube do livro. A maioria dessas coisas, talvez fossem inimagináveis pras pessoas que conviveram comigo até 2011. Mas ao mesmo tempo, se eu precisar descrever uma pessoa, eu vou dar a descrição dessa pessoa de 2011. E do quão injusto isso é com ambas as partes. Da pessoa receber essa descrição, e de eu dar essa descrição da pessoa. Quando essa pessoa pode ter mudado de uma forma drástica, ou não, ela pode seguir sendo a mesma pessoa que eu conheci, e não tem problema em você não mudar os seus conceitos. Não tem problema em você seguir acreditando nas coisas que você acredita. Não tem problema você crer nas coisas que você acreditava antes. As duas coisas são aceitáveis. E pra mim, essa foi a grande mensagem desse livro, e do que a protagonista passa, porque a gente tem esses dois lados na história. Alguém que seguiu em frente, alguém que parou no tempo, mas que o parar no tempo não significa que a pessoa não evoluiu. Ela só evoluiu na mesma direção das coisas que ela acreditava tantos anos antes. Enquanto outras pessoas escolhem seguir por uma curva completamente diferente. Pra mim, esse livro me trouxe essa reflexão. Eu vou fazer 30 anos esse ano, então eu acho que o fato de eu estar com uma idade tão próxima da protagonista, acabou me puxando pra dentro dessa história de uma forma mais intensa. O fato de que, em paralelo com a carreira profissional que eu escolhi, pela faculdade que eu fiz, eu conduzo uma outra carreira, que é essa carreira aqui no YouTube, que é o Resenha dos Sonhos, que é os trabalhos que eu faço por aqui. Muitas pessoas sempre me perguntam, ah, então você segue trabalhando fora? Sim, eu sigo trabalhando fora. Mas, será que eu quero fazer isso pro resto da minha vida? Será que não vai chegar um momento em que eu vou dizer, cansei, vou querer trabalhar só com o YouTube, vou me esforçar mais pra trabalhar só com o YouTube? Enfim, e do quanto talvez daqui a 10 anos isso aqui não exista mais e eu tenha que voltar pro mercado e me reposicionar, enfim. Então, a vida, ela é feita dessas mudanças, dessa necessidade da gente estar o tempo inteiro decidindo que caminho a gente vai tomar, que escolha a gente vai fazer, pra que lado a gente vai ir, pro lado que a gente preconcebeu, ou pro lado estranho. E do quanto as pessoas ao nosso redor são capazes de apoiar, de entender, de enxergar, que você querer coisas diferentes, não é porque você tá doida, ou não é porque você mudou drasticamente, é porque você tem o direito de escolher tomar decisões diferentes, você tem o direito de não seguir o caminho tradicional, ou de escolher o caminho tradicional, você tem o direito de casar, ter filhos e constituir uma família tradicional, e você tem o direito de não casar, de não ter filhos e se dedicar à sua carreira, por exemplo, ou qualquer variável no meio entre isso. Então, pra mim, essas foram as grandes lições que esse livro me passou. Eu acho que ele não tem o mesmo impacto que Evelyn Hugo e Daisy Jones e The Six, porque a personagem principal não é uma personagem que gera o senso de presença que a Evelyn teve, por exemplo, de eu sentir que eu tava conversando com a personagem. Eu acho que a sensação, ela é um pouco diferente nesse sentido. Eu acho que a presença da história tá muito mais na mensagem que ela quer passar do que nos próprios personagens, e a gente tem personagens que a gente vai gostar muito, e personagens que a gente vai detestar em certos momentos, pessoas que a gente não vai entender, pessoas que a gente vai criticar, pessoas que a gente vai ver criticando os nossos personagens que estão mais em cena, e que você não vai entender direito porque essas pessoas estão agindo dessa forma, mas é aquele exercício de compreensão que você quer que essas pessoas tenham com a personagem que talvez você não esteja fazendo com os personagens. Então, eu acho que isso é muito legal. É uma narrativa diferente do que eu tava esperando da Taylor Jenkins Reid pra esse livro. Ao mesmo tempo, eu consigo enxergar a autora nas linhas através da profundidade com que ela trabalhou esses assuntos que poderiam ser tratados com mais leviandade, que poderiam ser tratados de uma forma completamente diferente, com personagens mais novos, pra trazer um público mais jovem pra se aproximar da obra, e que ela resolveu trazer essa trama com esse vai e vem, porque a gente vai ter os momentos da adolescência dela, mas que é muito mais focada na pessoa que ela é agora, adulta, uma mulher feita tomando decisões pra seguir em frente com a vida dela, com outras coisas como prioridade. É sim um romance, é uma história que tem histórias de amor, que vai envolver relacionamentos amorosos, que vai envolver a vida real, o dia a dia, decisões banais e simples que a gente precisa tomar pra decidir que caminho a gente vai tomar na nossa vida. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem um acontecimento que ele é fora da curva, o resto da história é muito dentro da curva, é muito dia a dia, é muito pé no chão, é muito casual, não tem nada de Hollywood, não tem nada de show business, não tem nada de rockstar, e essa foi uma mudança interessante de ver como a autora estava se comportando num ambiente mais contido, mais comum e mais simples, e como ela conseguiu passar uma quantidade gigante de sentimentos, trabalhando a história de uma forma completamente diferente, que foi o que aconteceu aqui, sem que eu precisasse me apegar tanto nos personagens quanto eu me apeguei em Daisy e Evelyn, mas me passando uma mensagem tão profunda quanto. Então, eu acho que isso é bacana também, mostra uma característica a narrativa da autora, e me faz ter mais vontade de descobrir e desvendar as outras obras que ela tem aqui no Brasil. Espero que eu tenha conseguido fazer você entender um pouco do meu sentimento com relação a essa trama, mesmo que eu não tenha conseguido, talvez, contar pra vocês direito sobre o que é a história, mas eu acho que saber muito sobre a história, talvez, desencante um pouco do que a história vai passar, então eu não quis fazer isso nessa resenha. Depois que você lê, você vem aqui nos comentários e me conta o que você achou, se você leu pelo primeiro capítulo, se você se aventurou no sinopse, me conta também se você já leu algum outro livro da Taylor Jenkins Reid, qual é o seu favorito, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!